Banjar-Massim, capital de Kalimantan, do sul, província da Indonésia. Tem uma população de mais de 700 mil habitantes e é o lar do povo Banjar. Os Banjaris são chamados de povo da água, pois costumam construir suas casas sobre palafitas, ao longo das margens dos rios. Eles dependem desses canais fluviais para sua subsistência e locomoção. Pegando um pequeno clotoque, é possível ver uma intensa atividade. São pessoas banhando-se, lavando roupas, conversando e comprando frutas, vegetais e peixes, vendidos nas pequenas canoas. O transporte aquático é uma das suas principais atividades econômicas e o mercado flutuante destaca essa importância. O povo Banjar raramente se muda para outras áreas da região. Eles tendem a se casar e permanecer perto dos parentes em Kalimantan. Em geral, os nativos não estão abertos a pessoas de fora que vêm visitar ou fazer negócios. A cidade foi fundada em 1526, pelo príncipe Samudera, que aceitou o islamismo em troca da ajuda do sultão de Demak, uma região muçulmana próxima, para solidificar seu reinado. O islam se espalhou rapidamente entre o povo Banjar, após a conversão do príncipe. A penetração do islam na sociedade Banjar influencia cada aspecto da vida individual e familiar. A religião é a força primária no controle do crime, como roubos e jogos de azar. A identidade Banjar é inseparável da religião islâmica e 96% da população é muçulmana. A mesquita Sabilau-Murtadim, localizada à beira do rio Martapura, é o maior ponto de referência na cidade. Inaugurada em 1979, o prédio acomoda milhares de adoradores para as orações de sexta-feira. A língua Banjar é amplamente usada em Kalimantã do Sul, sendo um idioma de entrada para outras línguas relacionadas. Quando a tradução Banjar da Bíblia estiver pronta, ela facilitará a produção da Palavra de Deus em outras línguas locais. Apesar de ser falada por mais de 4 milhões de pessoas, ainda não há uma igreja que adore ao rei dos reis na língua Banjar. E embora existam muitos seguidores de Jesus no sul de Kalimantã, há pouco alcance do povo Banjar. Vamos orar? Peça a Deus para levantar um grande número de intercessores que dobrem seus joelhos a favor da cidade de Banjar-Massim. Ore para que o Senhor se revele às pessoas de Banjar-Massim, mesmo que em sonhos e visões. Ore pela conclusão da tradução da Bíblia na língua Banjar. Peça ao Senhor da Seara para enviar servos dispostos a ir e compartilhar Cristo nessa tão carente cidade. Clame com autoridade sobre os principados e poderes espirituais que estão mantendo as amarras para que haja libertação. Que os seguidores de Jesus proclamem ousadamente o Evangelho. Clame para que 10% do povo Banjar venha conhecer e seguir Jesus até 2030. Clame para que 10% do povo Banjar-Massim.